Esses pinguins africanos do zoológico da Basileia recentemente receberam uma nova vacina contra o subtipo H5N1 da gripe aviária. Ele ainda não alimentou vocês? Mesmo que vocês ainda estejam trocando de penas? Mas vocês não estão com fome, estão? Christian apoia uma vacina para os animais, até porque esses aqui estão ameaçados de extinção. Se a gripe aviária surgisse aqui, mesmo em apenas um animal, poderíamos ser obrigados a abater todos eles. E isso, claro, seria devastador. No total, mais de 300 aves de 24 espécies diferentes foram vacinadas nos zoológicos das cidades de Basileia e Berna. Esses são atualmente os únicos testes de vacinação envolvendo espécies de aves selvagens na Europa. Tivemos que capturá-los duas vezes, com cinco semanas de intervalo. E depois, cinco semanas mais tarde, novamente, para tirar uma amostra de sangue. Mas acho que os benefícios da vacinação superam os riscos. A gripe aviária é mortal. O vírus pode deixar aves migratórias selvagens e aves aquáticas doentes, assim como aves domesticadas e até mesmo mamíferos. A H5N1 é uma variante do vírus influenza A, que é particularmente agressiva. O subtipo atualmente ameaça a existência de algumas espécies de aves. E isso poderia ter consequências fatais para a biodiversidade global. Nos últimos quatro anos, principalmente, o H5N1 se espalhou por quase todo o planeta. O vírus agora está afetando animais tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Os primeiros casos também apareceram nas Ilhas Galápagos e até perto da Antártida, uma região que abriga muitas espécies ameaçadas. O H5N1 chegou ao zoológico de Berna na primavera de 2022. Sua primeira vítima foi uma garça real europeia, como lembra o veterinário Stefan Hobby. Logo depois, um pelicano crespo também adoeceu e teve que ser sacrificado. O zoológico tenta proteger as aves fazendo triagem, mas isso causa estresse nos animais. Vacinar seria melhor, mas há pouca experiência nisso com espécies de aves selvagens. E esses poucos resultados não são muito convincentes. Em Berna, as vacinações foram realizadas uma vez, em 2005, e vimos que os pelicanos, por exemplo, têm uma resposta imune muito fraca. Por isso, Stefan procurou ajuda do Instituto Suíço de Virologia e Imunologia. Gerd Sima e sua equipe usaram o vírus H5N1 do pelicano morto para desenvolver a vacina que está sendo usada atualmente nos zoológicos. Ela é baseada em um vírus que é inofensivo para as aves e não se reproduz. Um gene essencial foi removido deste vetor viral e substituído por um gene do vírus da gripe. Ele inicia a produção de uma proteína da gripe aviária nas células musculares das aves vacinadas e cria um alerta para o sistema imunológico, que responde gerando um grande número de anticorpos. O corpo reage produzindo anticorpos, especialmente anticorpos que podem neutralizar o vírus H5N1. Esse sistema tem outra vantagem também. Ele estimula a imunidade celular. Amostras de sangue apontam que todas as 24 espécies de aves em cativeiro reagiram, principalmente nos pinguins, que produziram um número grande de anticorpos. E os primeiros testes de infecção com H5N1 em galinhas também indicam uma resposta imune protetora. Nenhuma galinha nos testes adoeceu. Mas e as aves migratórias selvagens que espalham o vírus? Ou os pinguins imperadores ameaçados lá na Antártida? Em teoria, a vacinação poderia protegê-los também, dizem os especialistas. Mas distribuir vacinas de forma adequada para essas populações é um grande obstáculo. No momento, não vejo realmente maneiras de intervir em uma escala maior e de prevenir a propagação contínua deste vírus e suas variantes. Um pensamento desanimador para Christian também. Isso torna um programa de vacinação dos zoológicos ainda mais importante. Afinal, diz Christian, os zoológicos podem ajudar a preservar a biodiversidade contribuindo para a conservação das espécies. Especialmente com espécies raras como esses pinguins africanos, que estão sob proteção porque estão ameaçados, é importante manter esse pool em zoológicos ao redor do mundo e mantê-los saudáveis. Mas são necessários mais dados antes que a vacina suíça seja aprovada para uso em zoológicos ao redor do mundo. Até lá, vai ser um longo caminho.